dropa 3, dropa 3, dropa 3 dropa 3 mano você não sabe fazer gaia mesmo né tem um cara aqui, os cara tão pra lá ah, alguém tem gordo eles tão vazando os cara, ah a culpa é sua se não sabe fazer outra coisa um tiro, um tiro, um tiro um tiro, um tiro, um tiro vai, 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 vai vamos o 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 valeu né matei um outro morto, outro morto derruba, derruba, derruba tudo vai rima parceiro eu acho o o calma aí tô indo o 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